Música 96 histórias, contadas através de poesias, crônicas, desenhos e contos. Todas merecem aplausos. Música 96 alunos da Rede Pública Estadual foram recebidos na Secretaria da Educação, um centro administrativo do Estado em Porto Alegre, para o lançamento do livro Crianças e Jovens do Rio Grande, Escrevendo Histórias. Música O projeto existe há 27 anos e conta com alunos de todas as regiões do Rio Grande do Sul. Só este ano foram 4 mil participantes. É um fomento que se dá não somente a leitura, mas a imaginação, a criatividade, o desenvolvimento e a busca dos seus sonhos, das crianças, através da escrita. Então, acho que esse é o grande mérito desse projeto, permitir que esses jovens, esses adolescentes, sonhem e coloquem no papel de forma clara os seus desejos, seus ímpetos, os seus medos também, que muitos desses textos trazem na sua composição os medos do adolescente frente ao mundo, as expectativas que eles vão ter. Isso é fantástico. O lançamento de um livro, em pleno novembro, aqui na capital gaúcha. Haveria lugar melhor do que a Praça da Alfândega? Enfim, chegou o grande momento do dia. Uma sessão de autógrafos na Feira do Livro de Porto Alegre. Música O tema mais abordado, meio ambiente, mas também há relatos sobre os sentimentos. No caso da Ângela, que é de Frederico Festfallen, uma poesia a respeito do primeiro dia de aula. O professor vem logo com as apresentações. Onde mora, com quem vive, você tem outros irmãos? O coração dispara. Não sei o que vou dizer. Fico toda encabulada pedindo para correr. A Antônia, que mora em São Valentim, também se expressou através da poesia. Palavras de quem sabe que é preciso falar sobre a violência contra a mulher. Moça. Moça do olho bonito. Dona de olhares infinitos. Hoje voltou com ele roxo, pois ninguém ouviu seus gritos. Moça do sorriso encantador. Agora chora da sua dor. Com um sentimento devastador. Enganada por um galanteador. Eu vi na internet que os números de feminicídio são muito altos. E isso causou uma revolta em mim, porque eu não aceito que a mulher... Porque já a essência da mulher, ela já sofre. Eu não acho isso justo. E também podemos ver que na sociedade a mulher é muito tratada como um objeto, sabe? As músicas, os filmes, geralmente tratam a mulher como um prêmio, como uma oferta. E eu acho muito injusto isso. E eu acho que as pessoas deveriam ter mais respeito e empatia pelos outros. Mas o que não entendem é que a culpa não é da roupa pequenina. E sim, dessa sociedade cretina, sem disciplina, que mais uma mulher elimina. Então, se vai mais uma heroína. Críticas, preocupações, anseios, opiniões e muitos sonhos. Está tudo nesse livro aí.